Fala aí, galerinha! Bem-vindo de volta ao Ranked Max de Tekken 2! Arthur Alman. Daqui a pouco! Vá! Daqui a pouco! Vá! De volta ao Ranked Max. Está em cima de um jogo. Não diskuse isso, nem de volta ao Ranked Max. Não đemse, não! Escríbete! Esquerda! Ah, que legal, Fire Black, agora com sua dupla main, Bob de empate. Fala, Fire Black, agora com sua dupla main, Bob de empate. Fala, Fire Black, agora com sua dupla main, Bob de empate. Fala, Fire Black, agora com sua dupla main, Bob de empate. Fala, Fire Black, agora com sua dupla main, Bob de empate. Fala, Fire Black, agora com sua dupla main, Bob de empate. Ah, eu amo esse nome. Jovem Pan Tchau, tchau. E aí A garganta deu bolsinha não Estou vivo para a próxima Perdi de bombeira Perdei outro round ali e ganhou. Perdi a bobeira, a bobeira. Nossa, todos os caras jogam. Os caras reclamam que ninguém respeita. Mano, você joga com as duplas retardadas. É muito apelativo, vou usar essa palavra. Tem muita vantagem na parada. Tem até que a pessoa respeita, mano. Um nível que o cara joga bem em cima, ó. Nada, né? Bota uma amizade não, né, meu amigo? E aí E aí E aí Um outro cara. Seja preparado para a próxima batalha. Devidinho e Lars, CAE Milow. Oh O que é isso? Ah, era para tentar pro GF do Kiki se ele ali... Bom. Não. Hum. 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 Era pra tentar pro GF do Kiki que fez ali. Hum. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Máluco doido, velho! você é maluco você é maluco e aí e aí o salão de um dano 22 mais né eu chutei ali da com deve ser um 90 e pouco tá bom o o capoeira o quadro para melhorar do que ontem né para contra cabo mas mesmo assim capos o 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